Oi pessoal, quero trabalhar com vocês o assunto da adsorção, um dos fenômenos de superfície bem importantes que tem aí. Então, para hoje, só os conceitos básicos mesmo, certo? E discutir um exemplo de aplicação, que é o carvão ativado. Então, gente, a adsorção é um fenômeno ligado à superfície de um material, certo? Então, seria bom a gente diferenciar os dois conceitos que tem nome bem parecido. Existe uma coisa chamada absorção e a outra que é a adsorção. Então, qual é a diferença entre essas duas? A adsorção é quando algum material é colocado para dentro de um corpo, de uma fase, enfim. Por exemplo, se você ingere um alimento, os nutrientes vão ser quebrados no teu sistema digestivo e você vai absorver o nutriente, certo? Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho algo que inicialmente é colocado, está fora e aí ele vai passar para onde? Ele vai passar para dentro da tua fase ou de um corpo ou assim por diante. Enquanto que a adsorção se refere à superfície do material, certo? Então, seria algum objeto ou partículas de uma substância, por exemplo, que elas vão parar onde? Vão parar na superfície e vão ficar aderidas aqui na superfície do material. Elas vão ficar unidas mais fortemente ou mais fracamente, não sei, isso aí depende. Mas o ponto é, ficam na superfície. Então, não confundir as duas. Então, assim, se você quiser realizar o processo de adsorção, é bom que o teu material, que vai absorver, tenha uma grande área superficial, certo? Então, normalmente são materiais particulados, partículas muito pequenas ou porosos, né? Ou muito, muito, muito porosos, que são os que vão dar os melhores adsorventes. Então, por falar em adsorvente, né? Vamos trazer esse vocabulário aí. Adsorvente é o nome que a gente dá para aquele material sólido em cuja superfície alguma coisa vai ser colocada, certo? Então, o adsorvente seria aqui, né? Essa parte sólida, átomos ou moléculas, enfim, um material sólido que tem uma superfície exposta. O adsorvato seria o material que está adsorvido nessa superfície. Então, seria a parte B aqui, né? Essa parte com essas moléculas verdinhas na superfície representa o adsorvato. E essas moléculas, ou essas partículas que estão aqui, elas estão ligadas à superfície, então não é tão fácil assim elas escaparem, mas sim, pode ter o fenômeno dela escapar. Então, uma molécula como essa aqui, ela está indo escapar, voltando, né, para onde ela veio. Essa outra molécula aqui, ela está se deslocando, né, para lá e para cá nessa superfície. Então, a molécula não necessariamente fica presa numa posição e ela não necessariamente fica aderida para sempre. Ela pode ter a dessorção ali. E, bom, mas essas partículas que foram adsorvidas, esse adsorvato, ele veio da onde? Bom, aí é que está. Ele pode vir, né, tanto faz de um gás ou o soluto de uma solução também, pode ser. Então, essa fase onde a gente tem as partículas, certa fase C, ela pode ser uma fase gasosa, mas pode ser uma solução que tem algum soluto ali dissolvido. As duas coisas são possíveis. Quando você está lidando com uma adsorção de gases em uma superfície, pode ser que não apenas vai condensar uma camada de partículas, né, vai absorver uma camada, mas vai começar a condensar múltiplas camadas por cima. Então, aqui está a primeira camada, se ficasse limitado só essa camada de adsorvato, eu diria que é uma adsorção monocamada, uma camada única. Mas, acaba que pode condensar, como se fosse a condensação do líquido, né, mais partículas por cima daquela primeira camada. Então, aí eu estou falando de uma adsorção multicamada, certo? Então, isso aí também ocorre no caso de gases. No caso de soluções, o soluto de uma solução, acaba não acontecendo isso na interação multicamada. Por quê? Porque o solvente acaba arrastando, não vai formar uma camada especial aqui, né, uma segunda camada, uma adição, assim, multicamada de adsorvato. Gente, a gente tem ainda, né, uma diferenciação que se faz entre a adsorção física e a adsorção química. A adsorção física, basicamente, você tem aqui forças de van der Waals ou semelhantes aí, né, pontes de hidrogênio, coisas desse tipo. Então, aqui, você pode observar, essa molécula 1, ela não está ligada com uma ligação covalente na superfície. Ela só está ali interagindo com forças relativamente fracas de van der Waals. Então, essa molécula, assim como ela veio, talvez, da fase gasosa ou da solução, pode voltar para lá com relativa facilidade. Porque as forças de van der Waals, elas são, né, relativamente mais fracas. Já uma outra possibilidade é a adsorção química, certo? Então, aqui, seria ligações covalentes que vão aparecer. Então, é como se uma nova substância estivesse se formando na superfície. Um exemplo aqui, a molécula de CO, monóxido de carbono, ela pode se ligar à superfície desse adsorvente. Então, aqui, o CO, ele está quimicamente ligado à superfície. É uma quimisorção. Às vezes, ocorre de uma molécula que ela, inicialmente, ela tinha apenas adsorvido, né, sem se quebrar, ela pode vir a quebrar em seus constituintes, certo? Em dois pedaços. Então, aqui, a gente está falando de uma adsorção química dissociativa. Então, uma quimisorção dissociativa. Isso também pode acontecer. É quando você quebra a molécula. Um exemplo de adsorvente muito comum que se encontra no nosso cotidiano é o carvão ativado. O carvão ativado é um carvão vegetal? É, mas não é igual aquele carvão de fazer churrasco, por exemplo, aquele carvão que se destina a queimar. Ele é preparado por um processo especial e, nesse processo, o tratamento térmico que ele recebe faz com que ele tenha poros muito, muito, muito finos, certo? Tem uma grande área superficial dentro desses poros. Então, para você ter uma ideia, um grama de carvão ativado vai ter uma área que pode variar de 300 até 2 mil metros quadrados em valores típicos, certo? Você poderia ter, talvez, até um pouco mais, mas não seria tão comum. Então, para você ter uma ideia, um grama, gente, um grama é uma massa extremamente pequena. É algo que você bota na mão e não sente nenhum peso. Então, a gente está um pouquinho. E 300 metros quadrados, só para ficar no limite inferior aqui, tá, gente? 300 metros quadrados, você acha que isso é pouco ou muito? Gente, isso aqui é mais do que a área de uma quadra de tênis. Uma quadra de tênis seria da ordem de 260 metros quadrados, certo? Então, uma quadra de tênis não é pouca coisa, né? Digamos que seria um grama de material, certo? Uma pequena porção de carvão ativo com uma área dessas. E aí, o que vai acontecer se eu coloco o carvão ativo em contato com as moléculas, né? Com moléculas de alguma natureza aí. Por exemplo, né? Uma situação que ocorre, um uso bem importante, é nos casos de envenenamento. Moléculas de um veneno foram ingeridos por uma pessoa ou por um animal, certo? E esse animal, essa pessoa poderá morrer se esse veneno não for eliminado. Ou pelo menos, se ele não for impedido de entrar na corrente sanguínea da pessoa. Então, o que que tu pode fazer? Tu pode ingerir o carvão ativado. As moléculas do veneno, normalmente, são moléculas orgânicas de um certo tamanho. Elas não são moléculas, assim, tão pequenas na maioria das vezes. Então, as moléculas do veneno, elas vão interagir com a superfície do carvão ativo e, por forças de Van der Waals, vão acabar se ligando e não vão sair mais dali. Pelo menos, não vão sair facilmente. Resultado, o corpo da pessoa vai ter uma absorção muito menor do veneno porque a maior parte vai ficar retida na superfície dos poros do carvão. Então, muitos animais, muitas pessoas já se salvaram dessa maneira. Outra aplicação é você remover poluentes, você pode remover corantes, você pode remover odores, seja de amostras gasosas, seja de ar, seja de líquidos. Por exemplo, eu tenho um tratamento de água. A água está com mau cheiro. Eu posso adicionar carvão ativo para que essas moléculas orgânicas que estão causando esse mau cheiro sejam retidas nos poros do carvão. Eu posso ter poluentes numa fase gasosa que eu também removo dessa maneira, certo? Então, tem vídeos aí que mostram isso em experimentos na prática, né, que mostram isso. Muitas vezes, o pessoal usa um corante chamado azul de metileno, que é colocado em solução, como um parâmetro para avaliar com uma certa facilidade se um adsorvente é mais ou menos efetivo. Então, é muito interessante para comparar diferentes adsorventes. O que acontece, né, quando tu deixa uma substância que é sujeita à adsorção em contato com um adsorvente, acaba sendo uma situação de equilíbrio, né, depois de muito tempo. Por exemplo, né, digamos que eu tenho aqui a substância, as moléculas de um veneno, certo? Que a gente estava cogitando ali. Então, essas moléculas, eu vou chamar de simbolizar pela letra A, Então, essas moléculas, elas podem estar em uma solução e eu tenho aqui a superfície, certo? A superfície do adsorvente. Então, como é que a gente equaciona, né, o que acontece? Bom, essas moléculas, elas podem vir a adsorver. Então, eu vou desenhar aqui uma molécula adsorvida, né, ela é adsorvato nesse momento. Mas também pode acontecer de dessorver algumas moléculas de vez em quando, certo? Então, para equacionar esse tipo de coisa, para formular equilíbrios, a gente vai imaginar como se fosse um certo número de espaços na superfície. Em vez de pensar como uma grande área, a gente vai imaginar mais como se fosse um estacionamento para moléculas. Então, os estacionamentos, eles normalmente têm um certo número de vagas pintadas no chão. Então, vamos, né, de uma maneira totalmente fictícia, mas vamos pintar aqui umas vagas, né, rente à superfície. Então, essas vagas são chamadas de sítios de adsorção. Certo? Então, sítio quer dizer lugar, né, então é apenas lugares de adsorção. Então, o que ocorre? Eu vou formular o equilíbrio que se estabelece nos seguintes termos. A molécula A, ela vai encontrar um sítio de adsorção, eventualmente, e vai formar o quê? Um adsorbato, que seria a molécula dentro do sítio. E a molécula que está dentro de um sítio na superfície, um sítio de adsorção, ela pode sair dali e retornar, né, à condição de molécula livre, partícula livre, e deixar um sítio vazio para trás, certo? Então, esse aqui seria uma maneira de equacionar quimicamente o processo. Fechou? Então tá, por enquanto seria isso. Depois a gente avança mais no estudo mais quantitativo desse processo. Qualquer pergunta aí entra em contato. Um abraço. E aí E aí